Chá de baunilha. Aquele creme que coloca em bolo, que coloca em pavê, que faz com aquelas bolachas de champanhe. Aquele creme de leite condensado. Ingredientes passando aí na tua tela. E uma caixinha de creme de leite. E você deixa, dá o ponto. Tá pronto o nosso recheio. Daí aqui, o que eu tenho? Eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras e meia. Uma xícara de açúcar. Uma colher também de chá de baunilha. Tá certo. Duas de fermento em pó, duas colheres de sopa. Nossa, vai bastante fermento em pó, Willza? Vai, bastante. Um ovo ligeiramente batido. Tá, com clara, com tudo. Com tudo. E 100 gramas de manteiga. E agora nós vamos ter que mexer. Isso bate com a mão? Bate com a batedeira? Não, com a mão mesmo, porque a gente vai fazer uma farofinha. Eu vou ver se eu consigo dar o ponto. Ah, é uma farofa. Essa é a farofa. Calma lá, então. Essa é a farofa que vai por cima? E por baixo. E por baixo. E por baixo. Ah, eu não acredito. Eu não sabia que cuca era assim que fazia, gente. E no meio o recheio. É assim que você faz tua cuca, Rô? Tá aprendendo a fazer um jeito diferente aqui, né? Fácil essa, né? Pra mim a cuca, gente, eu achava que cuca era uma massa, tipo massa de bolo. E por cima a gente joga a farofinha. Mas tem também, assim. Tem desse tipo. É que essa daqui é bem fácil mesmo, entendeu? Gente, essa daqui, a própria farofinha vai ser a massa da tua cuca. Isso mesmo. Que legal, Wilza. Eu acho, gente, que eu vou ter que botar a mão aqui. Então, bota a mão, Wilza. Vamos botar, porque tem que tirar esses pedacinhos, esses grumos que ficam, entendeu? Legal. Vou mexer um pouquinho. E aí é bom até pra gente ver o ponto dessa farofa, né? Isso, e ó, com a pontinha do dedo mesmo, não é pra você ficar sovando a massa, não é nada disso, tá? Só pra mexer mesmo. E pra desfazer as bolinhas de manteiga. Isso, isso mesmo. Então aí nós temos duas xícaras de farinha de trigo, uma de açúcar? Isso, duas xícaras e meia de trigo. Duas xícaras e meia de trigo. Isso, uma de açúcar. Uma de açúcar e duas colheres de sopa de fermento em pó. Um ovo ligeiramente batido. Um ovo ligeiramente batido e a manteiga. E aqui o... E a baunilha. A baunilha. E a manteiga 100 gramas. A Ellen, a Ellen me perguntou o que é ligeiramente batido. Ellen, ligeiramente batido, é ligeiramente batido. Você bate ligeirinho, rapidinho assim, bateu, acabou. Ó, eu vou... Ó, tá aqui. Tá certo. Tem alguns pedacinhos, mas eu vou deixar, porque senão não vai dar tempo. Mas o ideal, gente, é tirar todos os pedacinhos mesmo, tá? Tirar todos os pedacinhos de manteiga e virar uma farol. Uma farofa mesmo. Uma farofinha, com a pontinha do dedo mesmo. Tá. Daí o que nós vamos fazer? Você unta? Ah, é, untei. Tá. Tá, com manteiga e farinha de trigo. Beleza. Vou colocar a metade aqui. Essa farofinha aí eu faço pra crumble, sabe, Rosa? Você já fez crumble? Não. Eu uso pra fazer com... E aqui? Com frutas. Mas eu não uso o ovo, não. Não usa? Não. Gente, você vai pôr esse cremão de recheio. Vou colocar. Não tem jeito disso daí ficar ruim, né? De ficar ruim, gente. Pelo amor de Deus. Não tem jeito. O uso do céu, vai caber a farofinha aí por cima de volta? Vai, tem que caber. E ela fica toda douradinha, né? Toda crocantinha. Fica. Daí agora, a gente finaliza colocando a farofa. Olha só. Forno pré-aquecido. Ah. Em 180, mais ou menos. 180. Lá em casa ficou 30 minutinhos. 30 minutos. Isso. Cuca de leite condensado. Olha que fácil. Gente, dá pra fazer até pro Natal, hein? Fácil, né? E não dá pra colocar o que quiser aí dentro, umas goiabadas, de repente? Ah, com certeza. Foi uma delícia. O Ronaldo fez goiabada uma vez, não fez? Rô de goiabada. Eu amo. Vai ficar uma delícia com goiabada. Gente, que coisa fácil. Tá pronto. É aquele creme que a gente usa pra fazer bolo. Tá pronto. Quantos minutos de forno mesmo? Lá em casa, mais ou menos uns 30 minutos. 30 minutos, forno médio. 180. Isso. Forno médio. Agora pronto. Vamos lá. Ó. Mostra aqui, Ellen. Ellen. Olha o creme. Olha o creme. Olha o creme. Olha o creme aqui, meu Deus do céu. Olha que delícia. Essa cuca de leite condensado recheada. Gente, olha. Ó. Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Fica crocante, né? Ó. Crocantinho, gente. E por dentro fica... Ai. Olha isso daqui, Ari. Por dentro. Olha. Olha isso. Fica cremoso. Cremoso por dentro. Crocante. Embaixo e em cima. Vamos lá. E viu o que eu trouxe pra você hoje? Cereja fresca. Que você falou que gosta de cereja. E a cereja você trouxe, né? A cereja. Que cerejão que você trouxe. Hum. 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 Peguei um pedaço muito grande, né? Hum. Will, seu do céu. Bom. Hum. Espera. Hum. Deixa eu deitar aqui um pouquinho, dormir um tiquinho. Will, já. Ai, que bom. Que bom. Pelo amor de Deus, para tudo! Solta a campanha da felicidade. Hum. Que bom. Não trovejou nada, não vou continuar comendo. Porque diz que trovejou é a mãe da Moema. A mãe da Moema, culinarista que vem aqui de quarta. Quando eles eram pequenos, eles comiam muito. E a mãe falava assim, trovejou, Moema, para ela parar de comer. Ah, então é para isso. Aquele solto trovão, para eu parar de comer. Mas isso aqui eu não quero, não. Eu não quero que troveja. Will, do céu, que coisa mais maravilhosa essa cuca. Ronaldo. Faz. Faz. Demais, né? Só faz. Will, deixa aqui. YouTube da Will,za. Isso. Cozinha da Will,za, né? Isso. O e-book está disponível? Está disponível. Conta para o povo como é que faz para conseguir seu livro de graça. Entra lá no YouTube, no Cozinha da Will,za. Em todas as receitas vão ter o link de acesso para vocês terem acesso ao e-book, o livro. Tá? Está lá disponível. Ah, e outra coisa. Hoje eu tenho uma live que eu vou ensinar lá no meu Instagram. Vou ensinar dois petiscos. Do Natal. Olha lá, gente. Hoje às 20 horas eu estou lá. É hoje? Hoje às 20 horas. Vou ensinar dois... É. Dois petiscos de Natal. Para o pessoal já fazer agora no Natal. Receita fácil. Eu tenho certeza que é fácil. Fácil. Bem fácil. Hum. Qual que é o nome do petisco? Estão perguntando? Ah, não posso falar. Não vou falar o nome? Não. Ah, é surpresa. Não posso. Vai ser surpresa. De Natal. Deixa eu agradecer a Cristina Romi. Cris, obrigada, tá? A Cris sempre decora aqui o nosso estúdio, gente. Com as nossas mesinhas postas. Olha que graça. Isso aqui a Ellen usou. Olha que opção legal para você. Isso daqui é um guardanapo, tá? De boca. Tá? E ela usou com o jogo americano. Olha que legal. Daí fica um jogo americano quadrado. Né? Que jogo americano geralmente é retangular, né? Mas olha que lindo que ficou. E a mistura do azul com o vermelho. Bem Natal, tá? Essa culinária de hoje aqui. Wilza, deixa aqui. Amei, amei. Wilza, do céu. Te vejo só na segunda que vem, né? Vai. Então, Feliz Natal. É lógico, Feliz Natal. Segunda que vem a gente já gravou, já. Não gravou? Gravou, né, o Ellen? Já gravou. Já tá gravado. O Ronaldo tá assim, ó. É que a gente tá doido. Gravamos tanto programa que a gente fica doidinha na cabeça. Eu e eu e o Wilza. Final de ano. É final de ano. Final de ano. Wilza, Feliz Natal pra você, minha linda. Obrigada. E ano que vem estaremos juntas aqui. Com certeza. Mais um ano. Beijo. Beijo, beijo.